Agora eu entendo porque que o socialista não vem para Cuba. Agora eu entendo porque o professor de história ou professor socialista não vem dar aula em Cuba. Agora eu entendo porque que o médico, o neurocirurgião não vem trabalhar em Cuba. Você sabe quanto ganha um professor aqui em Cuba? Você sabe? Tá preparado? 25 dólares mensais. Isso são 100 reais. Você sabe quanto ganha um médico? Normal, um médico. Vamos dizer que é um médico clínico geral. 120 reais. Menos de 120 reais. Você sabe quanto ganha um neurocirurgião nesse país? 80 dólares. São 320 reais mensais. Aqui não tem dólar. Aqui é euro. Eles não aceitam dólares. Agora eu entendo porque um euro é um... Um euro aqui é equivalente a um... Um do dinheiro deles. É tudo caro. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão reclamando que não tem trabalho. Você vê as pessoas na rua. Sabe? Essa coisa de escola para todos, médico para todos, não funciona. Porque um médico se mata em trabalhar aqui para ganhar 120 reais por mês. Aí você socialista quer proteger isso. Eu não vi um brasileiro socialista aqui em Cuba. Nenhum. Sabe? Me deu dor no coração as pessoas. Sabe o que elas não querem? Elas não querem dinheiro. Ontem eu fui no supermercado. Sabe o que elas me pediram? Vocês sabem o que elas me pediram? Elas pediram para eu comprar uma lata de frango para poder levar para a família. O cara que abre a porta, ele pede assim, compra qualquer coisa para mim para eu levar para a minha família. Porque aqui para eles é muito caro. Eu estou muito indignado. Sabe? Me doeu o coração. Você que é protetor do animal, você que é protetor do gatinho, do cachorrinho, vem aqui para Cuba. Vem para ver. Ontem, eu tenho um vídeo que ontem eu vi mais de 25 gatos ao meu redor, que comprei uma latinha de frango, de bolinhas de frango e dei para os gatinhos. Eram 26 gatos. Eu contei na minha frente, desesperado, morrendo da fome. A cidade, linda. Linda, realmente. A cidade de 1960 devia ser uma das cidades mais lindas do mundo. Mas eu conto para vocês. A cidade está caindo aos pedaços. A cidade está caindo aos pedaços. Tudo bem que a Havana velha está toda assim, sabe? Querendo ser reconstruída, está bonita. Mas ao redor, você vê as pessoas, sabe? As pessoas que eu não falei, não precisaram me falar nada. E eu escutei o que elas me falaram. Então, socialista, vem para cá fazer férias. Vem para cá fazer férias. Vem para cá fazer férias no país socialista. Vem ajudar a economia. Porque eu, como um bom capitalista, estou fazendo o meu papel. Estou aqui ajudando a economia local. Você, socialista. Você, Manuela. Você, Lula. Você, Dilma. Você... Olha, eu tenho um nojo. Um dia que alguém me falar que quer ser socialista, eu mando você vir aqui visitar, porque eu vim com meus olhos. A indignação é tão grande, é tão grande, que chega a doer. E você dizer para mim que socialismo funciona, vai tomar no meio do teu rabo o próximo cara que falar socialismo. Vem cá, você gay. Vem aqui, protegeu direitos gays. Você reclamando do presidente Bolsonaro. Vem aqui, vem andar de mão dada aqui em Cuba. Vem aqui. O casamento gay foi proibido. Foi tirado da constituição. Eles não querem. Então, bom para você, socialista. Vem fazer férias aqui em Cuba. Não em Miami. Porque Cuba é mais caro que Miami. Então, fico com dor no coração. Mas eu, como capitalista, estou amando ajudar as pessoas locais. Mas eu, como capitalista, estou amando.